Fala mal, me xinga, mas não para de ligar Tá com duas minas, nada a ver, vou bloguear Só vai me ver na TV, no palco ou no altar, se eu casar, né? Mas como casa de velar, sou vitorioso Milbito dos Novos, mochilinha na garupa da M2S Ela vem pra ver que os moleques representam Pô, a pizza é pra vocês? Não? É, tá no nome de Adriane Vou dar uma buzinada aqui Salve, salve família, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aí no canal, certo? Vou online nas entreguinhas Acabei de desenrolar a primeira da noite ali Tá ligado, vamos que vamos daquele jeito Que Deus nos acompanhe mais uma noite de trampo, certo? Do mesmo jeito que a gente veio, que a gente volte Sem nenhuma desavença E vambora Qual caminho é melhor eu fazer? Aquela rua ali é muito ruim, mano Pra cá E é, rapaziada Nossa história com a XRE tá chegando ao fim, hein, pai Tá chegando a hora dela fazer outra pessoa feliz, mano Provavelmente hoje é o último videozão Tá fechado Como é, Edu? Provavelmente hoje é o último videozão com ela nas entregas, mano Despedida que fala E eu, Jagunção, coloquei 30 contos de gasolina De gasolina não, de álcool Sendo que eu vou entregar a moto amanhã de manhã Vou acelerar só pra queimar também Que eu sei que Vou pegar um negocinho ali E eu sei que esse negocinho vai vir na reserva Em breve, em breve novidades Eu acho que vocês vão gostar, mano Já me pediram bastante Já me segue no Instagram que tá aparecendo aí na tela O link tá na descrição Se você não quiser digitar é só clicar no link Que já vai direto pro meu perfil lá E me segue lá, mano Pra acompanhar a gente um pouquinho mais Fora do canal Fechou? Não, doidão Achei que ele já ia virar de uma vez Xerrão Quem acompanhou o outro video aí, tá ligado? Que eu pintei ela da cor original E deixei ela zera, tá ligado? Coloquei até o paralama Original, novo ali Não tá mais raspadão na traseira, tá ligado? Aí Tô até com medo de ficar empinando, mano Porque o bagulho não tem nenhuma raladinha Dependendo se não é cortar Mandar aquele responsa Pega a traseira no chão, mano Que o paralama dela é muito grande Logo é engraçado No começo que você tá aprendendo a empinar Você se mata pra raspar Depois que você aprende O bagulho raspa até sem querer, mano O paralama Só uma ribadinha Não vou passar no cruzamento também, né? Não pode faltar, né, pai? Não pode ralar a traseira do bagulho Porque se não é azedar Vamos embora A viseira aqui Meu olho, mano Nossa, é imã de mosquito Eu ando dois minutos com a viseira Eu ando o dia inteiro com a viseira fechada Dois minutos com ela aberta Cai alguma coisa no meu zóio Não dá, né, meus parceiros? É, provavelmente Essa é a última entrega da noite, família Tá quatro minutos Pra pizzaria fechar Não sei que o telefone toque ali agora, mano Mas vamos desenrolar mais essa, né, pai? Família, sei que não teve muito grau, mano É porque é o seguinte Como a moto tá vendida Eu fiquei meio pá, tá ligado? Parece que é a mesma coisa Eu não, tipo, tô andando suave Aí depois que vender o bagulho Você ia ficar mó em choque De acontecer qualquer coisa, mano O bagulho é louco Mas tá ligado? Só aquele vídeozão suave pra vocês Na entreguinha, certo? E calma aí Não sai fora Aqui não acabou ainda, não Tocar entrega aqui na caixa Vamos lá deixar ela E essa aqui, né, vai daquele jeito Vamos botar a XR pra andar aqui Aqui é pista de corrida, ó Ô, doidão Não pega a moto não, tio Essa lombada eletrônica aqui é suave Pode passar tacando marcha Olha aí, ô doido A peste, 120, rápido Só piscando o farol Que os caras tem que ir ver Porque tá ligado Entra direito aqui Coloquei álcool nela hoje, mano E ela ficou um tempo lá desligada agora Tá 100% quente ainda não Entra esquerdinho aqui Se eu não me engano A entrega é nessa rua aqui, mano Ó, tá dando até uns pipocos Não deixei nem ela Ela esquenta É aqui mesmo Ó, olha Será que o tempo mudou, hein, mano O bagulho deu uma virada Tava suave até Ó, uns pipocinhos Tá, peixe Para esse carro com remap Chama o reduzidor aqui Pá, 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 pá Vou deixar a tela ligada aqui pra Ficar esquentando Já era, rapaziada Já fiz a entrega Vamos Aqui por baixo Ainda não aceleradona Pra ela esquentar logo, mano Eu esqueci que ela tá no álcool Que normalmente quando eu já lembro, né Que ela tá no álcool E tá meio frio que nem tá hoje Na hora que os caras falam Ah, entrega Já vou lá, ligo ela Deixa eu não esquentar de antes de eu sair Isso se ela tiver bastante tempo parada, né, mano Pra quem não sabe Quando a moto tá no álcool E o tempo tá frio E aí você deixa ela parada lá O motor esfria Na hora que liga Ela tem que Tá esquentada pra Ficar afiada Ela fica meio Meio xoxa Aí eu acho que se eu dar um grau Não vai nem subir, mano Fazia tempo que eu não colocava álcool nela Eu coloquei só pra Fopor, né O bagulho é flex Tem que andar em tudo Ixi, é o caminhão Logo de frente Eu ia tentar fazer a curvinha aqui Mas Quando eu vou fazer curva no grau Eu deito muito a moto Se eu deitar muito aqui Vai raspar, mano Como eu já falei pra vocês Não posso raspar Ó, agora já esquentou Tá respondendo normal A peste Mano, essa moça é louca Mais de um ano com a moto Eu ainda me impressiono com o bagulho, mano Aí, ó Agora ela tá respondendo normal Depois que esquenta já era Viu O bagulho já ia decolar, filho Certo, família? Espero que vocês tenham gostado do videozão, mano Despedida da Xerrona Das entregas, certo? E é nóis, rapaziada Conto com o like De todos vocês aí no vídeo Deixa um comentário Certo? E até o próximo vídeo, família Tamo juntão Fui Fui Tchau, cara! Tchau, tchau Tchau, tchau!